O que é que você tem a dizer pro seu tio no dia do seu aniversário? Ah, ele é horrível. Por que eu sou horrível? Cento e quarenta e sete. Cento e quarenta e sete. Quanto? Cento e quarenta e sete. É a minha. Sou feio, muito feio. É muito feio. Solta muito pum. Solta. Quanto é vinte e cinco mais dez? Eu não sei quanto é vinte e cinco mais dez. Então, pergunte. Faça três anos de faculdade. Eu só fiz... É mesmo, eu tô com três anos de faculdade. Como é que você acertou? Vai me contar. Tenho três... Quantos caloros você tem? Eu tenho cinquenta caloros. Eita, ele morreu. Quem morreu? Era pra... é você. Por que eu morri? Eu tô vivo. Tô gravando aqui. Não, não. Tô não. É um fantasma. Que é uma molada. Com cinquenta e cinco anos. Ele tem muita barba.